Now or never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out A noite reflete em olhar Revela estrelas pelo céu O tempo vai passando A dor se espalhando Mas eu não vou mais me enganar Calvém, chegue mais perto Mude o sentido das coisas Crença a morte, a sua vida Deixa o legado a seguir Fui traído por todos aqui Então eu senti que você me tocou Tudo em volta está contra mim Não posso deixar ela descer pra trás Centenas de vezes, milhões de vezes Mesmo que eu caia, levanto mais forte Minha existência tem um sentido I gotta make a jet Mesmo sem rastro, sigo seus passos Na direção que recorrer Seus gritos Centenas de vezes, milhões de vezes Eu vou me embeidão Now or never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Now or never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Transcrição e Legendas Pedro Negri